Você sabia que a música Careless Whisper é inspirada em uma experiência pessoal do próprio George Michael? Aos 12 anos, ele acompanhou uma de suas irmãs a uma pista de patinação no gelo localizada em Londres. Lá, conheceu uma garota chamada Jane, com quem se encantou. Porém, devido à sua timidez e à baixa autoestima, nunca ousou falar com ela. Eu era um menino gordo, de óculos, e estava muito apaixonado por ela, embora não tivesse nenhuma possibilidade, contou o cantor em Bear, sua autobiografia. Mais tarde, aos 16 anos, com uma aparência diferente e em seu primeiro relacionamento com uma jovem chamada Ellen, George cruzou o caminho de Jane novamente. Depois de vê-lo tocando em um show da escola com sua banda, eles começaram a sair enquanto ele ainda namorava Ellen. Não contente com isso, George engatou um outro relacionamento com uma garota chamada Alexis. Suas irmãs não gostaram de sua atitude porque tinham afeição por Ellen, que nunca soube de tal fato. Por outro lado, Jane descobriu sobre Alexis e o deixou. Seu sentimento de culpa era tal e durou tanto que acabou dando origem à letra da música. De acordo com George, a traição também o deixou incapaz de dançar com ela como costumava fazer. Careless Whisper era nós dançando, porque dançamos muito. Mas agora ela sabe, e acabou. Apesar do fracasso com as garotas, a música foi o hit que lançou a dupla One e a carreira de compositor de George em sua longa e bem-sucedida jornada. Embora Andrew Ridley também seja acreditado como autor da música, George foi o maior responsável pelo single com apenas 17 anos. Ele disse que escreveu a música enquanto estava a bordo de um ônibus indo para o trabalho. George afirmou que recebeu mais elogios por escrever o solo de sax no início da música do que por qualquer outra coisa que ele já havia escrito. A parte do saxofone foi tocada pelo músico inglês Steve Gregory. Conforme relatado pelo produtor musical Chris Porter, dez saxofonistas diferentes tentaram fazer o solo antes de Gregory aparecer com o som que George estava procurando. Um dos desafios era conseguir tantas notas de uma só vez. Isso foi realizado quando Chris diminuiu a velocidade da fita quando gravou o solo de Gregory. Quando ele tocou a fita na velocidade normal, o cantor aprovou. O resultado é um dos solos de sax mais famosos da música pop. O respectivo videoclipe de Carol's Whisper, dirigido por Duncan Gibbons, foi filmado inteiramente em Miami, Florida. O clipe apresentou a atriz e modelo americana Lisa Stahl como a namorada de George, que o abandona depois de descobrir que foi traída. Em uma entrevista de 2009 para a revista Q, Lisa revelou que ela e o cantor tiveram que filmar a cena do beijo duas vezes. O motivo? Porque os produtores, de alguma forma, perderam a primeira filmagem do casal se beijando. A cena final do vídeo mostra George Michael em uma varanda admirando o pôr do sol do último andar do Grove Towers de Miami. Em uma entrevista de 2009 para o jornal The Big Issue, o cantor falou sobre essa música. Ainda estou um pouco intrigado porque ela causou tanta impressão nas pessoas? É porque tantas pessoas traíram seus parceiros? É por isso que eles se conectam com ela? Não faço ideia, mas é irônico que essa música, que veio para me definir de alguma forma, tenha sido escrita bem no início da minha carreira quando eu ainda era tão jovem, apenas 17 anos, e realmente não sabia muito sobre nada. E certamente, nada sobre relacionamentos.